Essa que vocês estão vendo é a minha Porsche na vida real. Ah, ela tá muito suja. Meu objetivo de hoje é conseguir uma Porsche exatamente igual a essa jogando GTA RP. Não sei se vai ser fácil ou difícil conseguir um carro igual o meu no GTA RP, eu tô confiante que a gente vai conseguir. Clica no vídeo que tá aparecendo aqui em cima, que foi o vídeo onde eu joguei em GTA RP pela primeira vez, que eu entendi mais ou menos como é que o jogo funcionava. E vai ser melhor pra você entender esse vídeo aqui também. Este é o Mano Costeiro. E por algum motivo me deram uma laranja, que eu não sei pra que serve. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui no GTA é descobrir como comprar um carro. Quer carona? Pô, eu quero. Bora lá então. Pode sair me levar? O lugar aí, sabe aí. Ah não, então eu não quero não, vai lá. Que isso, rapaziada? Ei, ei, ei. Que agressividade é essa, gente? Os caras estão discutindo ali, eu não vou tretar com eles não, porque eu tô vendo que o papo tá esquisito. Tem um Mano aqui? Deixa eu ver que esse Mano aqui tá arrumando. Opa! Fala, baixão. Fui tentar entrosar com aqueles caras ali, mas parece que eles tão trocando porrada. E aí você tá mais de boa aqui, mano, eu tô precisando de uma ajuda, eu sou meio novo na City. Você fala, ah, como é que eu consigo comprar uma Porsche? Eu acho que o melhor lugar pra você procurar qualquer tipo de carro é na OLX, mano. Vamos dar uma olhada na OLX, galera. Caraca, vendo Porsche. Não sei se é uma Porsche igual a minha, galera, mas olha só, é uma Porsche branca e a minha Porsche é branca. Ô, Mano, chega aí, chega aí. Eu achei uma Porsche parece com o que eu quero no OLX, mas aí como é que faz? É confiável mesmo? Eu consigo ligar e comprar com o cara lá mesmo? Claro, você encontra com ele, dá uma olhadinha no carro. Se for de confiança, for de boa, você gostar, é só fechar negócio. É, mano, pode crer. Vou com você se quiser, hein. Tá até com o olho meio roxo, né? Às vezes alguém... Não, 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 pera aí, pera aí, pera aí, pô, pera aí. Na minha pé é assim que se faz amizade, tá ligado? Pelo que a gente pode ver, o cara tá vendendo a Porsche por 1 milhão e 100 mil. Deixa eu ver quanto eu tenho. 1 milhão e 72 mil, mano. Por muito pouco, eu não consigo comprar um carro idêntico ao meu. Eu juntei esse dinheiro trabalhando de pescador. Fiz vários trabalhos pra juntar essa grana, mas ainda não é o suficiente. Vou ligar pro cara e vou tentar negociar com ele. Como é muito pouco a diferença, eu acho que talvez ele tope me vender mais barato. Tomara que esse cara aceite fazer a promoção. Opa. Opa, com quem eu falo? Robalo. Opa, Robalo, beleza, meu mano? Cara, eu vi um anúncio, seu no LX, referente a uma Porsche. Tava interessado em comprar, você tá aberto a negociar ações, meu mano? Depende, eu tô pedindo 1 milhão e 100. Eu sou bem novo na cidade, no momento agora eu tô a pé, mas eu tô na praça. Você não consegue colar aqui, não? Eu tô indo aí te buscar, então. Vai lá pra frente da praça, pode ser? Demorou, demorou, demorou. Deu tudo certinho aí? Ó, mano, eu liguei pro cara, o cara vai trazer o carro aí pra nós olhar. Eu vou ver de qual é que é dessa fita. Opa, opa, opa. Que nave, hein? Caraca, rapaz. Jacaré bordado no peito. Tá bonito, hein, mano? Seguinte, você tá pedindo 1 milhão e 100 nele, correto? Eu te dou 1 milhão e 70 mil, você pega? Tu não consegue arrumar 30 mil, não? É rapidinho, pô, 30 mil. 30 mil é pouco, pô. Você faz um desconto pra mim, você não consegue, não? Eu tô cheio de dinheiro pra pagar, pô. Tenho 3 filhos em casa. Peraí, peraí. Ô, cabeça, você não tem 30 mil pra me prestar, não, Zé? Olha pra minha cara, olha pra minha roupa. Minha roupa tá rasgada. Você acha que eu tenho 30 mil? Não, arruma aí, mano. Eita, tá batendo no carro que eu quero comprar, peraí. Aqui, bater no carro. Você consegue fazer um desconto agora, né? O carro tá com um arranhão na frente. Ah, pô, só que você ia por menos de 1 mil, pô. Não queria fazer isso. Mas eu vou ter que entrar pro mundo do crime. E vamos ver se a gente consegue levantar esse dinheiro de uma forma ilegal. Opa. Opa. Salve. Uh, que moto é essa, meu parça? Eu peguei lá junto com aquela outra parada pra gente fazer o corre. Você vai querer colar comigo pra fazer ou nem? Ah, meu parceiro, vambora, é agora. Seguinte, ô mano cabeça, vou te mandar o papo. Eu tô com a peça. Você tá com a peça? Eu tô sem peça. Você tá sem... Ai, ai, ai. Peraí, mano. Peraí, mano. Peraí, mano. Que que é isso? Vamos tentar levantar essa grana? É a grana que a gente levantar, mano. Eu quero só 30 mil. O resto eu até te dou, se você quiser. Demorou? Demorou demais. Ó, tem o mano ali, tem o mano ali, tem o mano ali. Opa, opa, opa. Opa. Tranquilo. Encosta na parede, encosta na parede. Vai, encosta na parede. Encosta no carro aí, bota a mão no carro aí. Calma, 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 cabeça. Calma, mano. Calma, né? Senão... Opa, cidadão, tudo bem com você? Você tá vendo o que tem aqui na minha mão? Você tá vendo na mão dele? Ô, cabeça, vem cá, mano. Pô, vai na manha, mano. O cara não tem culpa de nada, não, mano. Peraí. Isso aqui é um assalto. Eu não queria estar te assaltando, mano, mas é a vida. Eu tô precisando de levantar uma grana, então, se você puder contribuir e me dar o dinheiro, vai ser muito bom. Eu tô armado, né? Passa a grana aí, meu parceiro. Passa a grana aí. Pelo amor de Deus. Calma, cabeça. Acabei de sacar um dinheiro. Ô, cabeça, ô, cabeça. Para de bater no carro do cara, mano. Deixa eu colocar na sua mochila aí. Isso aqui é o que eu tenho agora. 50 mil dólares. 50 mil dólares? Ai, tô vendo. Tá na minha carteira. 50 mil. Só isso não, hein? Tem mais aí que eu sei. Ô, cabeça, vai na manha, velho. Pelo amor de Deus, você não tá vendo que o cara tá contribuindo, não? Ele não tá fazendo maldade nenhuma pra gente, não. Deixa eu te falar. Você toma cuidado, hein? Você não sabe com o que você tá falando, hein? Pega o carro dele e eu pego a grana. Demorou? Não liga pra polícia. Se tu ligar pra polícia, o mano cabeça volta aqui e te busca. Demorou? Pra ver se você entendeu mesmo, dança. Dança aí pra mim. Eu quero ver você dançando. Vai, dança. Conseguimos o dinheiro. Agora é só chamar o cara da Porsche. Fala aí, Costela. Ô, mano, levantei o dinheiro. Tô a fim de comprar o carro. Vamos fechar esse rolê ou não vamos? Bora. Fica 1 milhão e cento em Porsche. O pneu da Porsche estão os pneus novos. O veículo tá todo do lado, certo? Da cor branca. Maravilha, papai. 1 milhão e cinquenta mil. Aqui é muita calma, galera, que se eu errar, eu transfero a mais pro cara. Agora, peraí que eu tenho que te transferir o resto na mão. Foi. Foi? A Porsche é sua, meu parceiro. Vai, papai. E aí, papai? Bora, bora, bora. Eu quero dançar. Como é que dança? Vou dançar. Dança, 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 dança. É dança do cabeça, é dança do cabeça. Tô indo ao banheiro ali rapidinho. Tá, tá. Tá bom, tá bom. Vai lá. Esse camarada que vendeu a Porsche pra mim tá querendo se exibir demais. Você concorda? Eu tô achando que a gente vai ter que passar ele, mano. Vamos levar ele pra algum lugar, tá ligado? A gente assalta ele. Eu pego o dinheiro que eu consegui da Porsche de volta. Meu Deus. E a gente faz a boa. Caraca. Mano, amei. Amei a ideia. Opa. Ah, meu Deus. É a minha Porsche. Olha que coisa linda, galera. Eu nunca vi um carro tão lindo que nem esse. É meu. O carro é realmente parecido com o meu carro da vida real. Olha isso. O Porsche não é o mesmo modelo certinho, mas olha que carro lindo, mano. Você vai entrar aí pra me mostrar o carro? Ô, Costeão, só bora lá pra você pegar as chaves. Ô, Robalo, pode dar uma pisadinha pra ver se o carro é bom mesmo? Pode, pode. O bichinho anda, hein? Tô só assinando o documento pro carro vir pro meu nome aqui. Demorou a cabeça? Eles vão roubar seu carro ali, não? Ele tá transferido pro meu nome? Transferiu? Tá no meu nome, pai? Tá. Uh, o carro agora é meu. Vamos agora tentar roubar esse, mano. O dinheiro da venda tá com você ainda? Tá, bora depositar ali do lado. Pera aí, mano. Rapidão, antes de depositar, eu queria só testar o carro primeiro, ver se o carro é bom mesmo, entendeu? Eu só quero ver se o carro é bom pra subir nos lugares altos assim, ó. Caramba, bom. Olha, é bom, mano. Subiu. Caramba, mano. Seguinte, chega aí, cabeça. Chega aí, chega aí. Desce do carro aí, parceiro. Desce do carro aí, rapidão, na manha. É um assalto, parceiro. Devolve o dinheiro do meu carro. Devolve o dinheiro, devolve o dinheiro. É isso aí. Eu sou calmo. Cabeça, não. Devolve o dinheiro. Caiu aqui, caiu aqui, caiu aqui. Caiu, caiu aí, caiu aí. Pra gente liberar daqui com vida, dança. Bora, dança, dança, dança. Parceiro, não tenta reagir, hein. Não tenta reagir. Eu vou caçar vocês. Não vai, não. Ah, não. 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 Minha Porsche nova. Ganhei uma Porsche de recuperar uma grana, parceiro. É assim. Caraca, estamos ricos. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Minha Porsche novinha, mano. Ó, cabeça, eu tô muito triste, cara. Olha o estado do meu carro, cara. Meu Deus, ele tá ali. Ele tá vindo atrás da gente. Cadê? Corre, corre. Pera, 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 pera. Corre. Calma, calma, calma. Corre. É trollagem, é trollagem, é trollagem. Calma. É pegadinha, é pegadinha. Tá tudo certo. Bora, 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 bora. Bora, entra. Entra. Pegar a arma dele. Pera aí, pera aí, pera aí. Roba rápido, roba rápido. Rápido, rápido. Vambora, vambora. Nó, mano, vai ser difícil chegar até a concessionária, mano. O carro tá muito regaçado. É, você consegue dar um jeitinho na minha Porsche? Sim, sim, sim. Deu uma aranhada, deu uma aranhada ali. Boa, conserta pra mim aí, velho. Que infelizmente, meu carro novinho, acabei de comprar e eu acabei batendo ele. Não! Agora sim, arrumadinho. Agora sim, bonitão. Deixa eu tirar uma foto, deixa eu tirar uma foto. Pera aí. Vai, bonitão. Aê, papai! A foto ficou linda. Vou postar, postei no Instagram. Rapaziada, pelo que eu tô vendo dentro da minha Porsche, mano, a cabeça caiu. É, enfim. Vamos agora curtir a minha Porsche, galera. Olha só o tanto que o carro é rápido. Bom que na vida é real. É óbvio que eu nunca consegui botar essa velocidade aqui no jogo. Olha, 250 km por hora. Opa, cidadão. Beleza, meu parceiro? E aí, vamos dar um rolê de Porsche comigo ou não vamos? Não, tô tranquilo. Que isso, parceiro? Vamos dar um rolê de Porsche comigo, parceiro? Não, cacar não. Mas por que você não quer dar um rolê de Porsche comigo, parceiro? Por que eu não quero? Isso é porque você não quer dar um rolê de Porsche comigo. Vai, mano. Deixa eu quieto, por favor. Como que você não quer dar um rolê de Porsche comigo, parceiro? Isso é anti-IP, mano. Isso é anti-IP. Eu vou entrar no suporte. Vamos dar um rolêzinho de Porsche comigo, parceiro. E aí, seu policiano, beleza? Desce do carro com a mão na cabeça, por gentileza. O que você achou do meu carro, seu policia? Desce do carro. Desce. Eu não tô apresentando perigo pra você. Você tá apresentando perigo pra você? Você tá apontando a mão na minha cabeça? Desce. Que isso? Eu só tô querendo mostrar meu carro pra você, policial. Eu não tô apresentando risco pra vocês. Não tô apresentando risco nenhum. 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 Eu lutei muito pra poder conseguir comprar meu carro. Pra, no final, a polícia tirar ele de mim. Assim. Se vocês quiserem muito e deixarem muito like nesse vídeo, eu vou voltar. Não se esqueçam de me seguir na Twitch TV. É essa que tá aparecendo aqui na tela. Assim que esse vídeo sai, muito provavelmente eu vou estar fazendo uma live ao vivo, jogando GTRP, trocando ideia com vocês. Então me segue lá pra vocês ficarem por dentro de tudo que eu faço por lá. A Gameplay vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. E... E... BÁ! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri